O versículo 11 diz assim Eis que venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus E dele nunca ensairá E escreverei sobre ele o nome do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém Que desce do céu do meu Deus E também o meu novo nome Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas A palavra do Senhor Ela está nos dizendo Você que nos ouve Ouça o que o Espírito Santo está falando com você nesta tarde Ela está nos dizendo Tome cuidado Não perca o rumo A vida sem Deus É uma vida de frustração É uma vida de angústia De sofrimento e dor Você não precisa ficar sofrendo assim Você não precisa passar pela vida dessa forma Com tanta tristeza e dificuldade Existe um Deus que ama você Um Deus que cuida de você Eu não vim aqui te convidar A convidar Deus na tua vida Porque Ele já está Eu vim aqui para te lembrar Que você não está sozinho O Senhor está A uma oração de distância de você O Senhor está ao seu lado Esperando você convidá-lo A trabalhar na sua vida Ele nunca abandonou você Mas Ele só vai trabalhar Na vida de quem permitir Nós queremos convidar a você A estar nesta noite Juntamente conosco Às 18 horas Aqui na Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos Na Igreja de Esquina Para a Praça Venha junto Venha junto ouvir a palavra do Senhor Venha junto ouvir O que o Senhor tem a dizer a você Comece o seu dia Sua semana Na presença do Senhor Pois Ele ama você O Senhor ama você Ele ama a sua história Ele quer fazer diferença na sua vida Ele quer mostrar a você O tamanho do amor dEle Ele quer mostrar a você O que tem de melhor pra você Mas pra isso você tem que permitir Mas pra isso você tem que tomar a atitude De estar na presença do Pai Venha esta noite Vem estar junto conosco Louvando e adorando a Deus Traga o teu coração do jeito que está Não importa a sua vida